olá galerinha do canal tudo bem com vocês hoje nós vamos abrir uma encomenda que chegou pra ver se está de acordo com o que a gente pediu então vamos lá mas antes da gente começar vai lá no sininho para receber as notificações de vídeos novos curte o vídeo e vamos lá se inscreva também no canal não esquece de se inscrever vamos lá vamos ver se está tudo certo nesse pacote não vê nenhuma pedra não é verdade vamos ver se vem um ventilador mesmo é um ventilador foi muito pesquisado é um dos melhores do mercado ele é de parede vamos ver se condiz está tudo certinho a descrição dele aqui na caixa diz que ele tem seis pás essas pás são feitas de plástico que ele tem um suporte de aço reforçado que ele tem motor turbo e é oscilante que ele é é oscilante ele tem graves em aço e tem uma chave de controle e além disso ele é bivolt tá então você pode controlar se você quer 110 se você quer 220 e vou abrir gente vamos abrir a caixa vamos ver se está tudo certinho ai meu deus hora da verdade pronto abrir a casa já foi uma aventura lembrando galera que a marca é 20 sol vamos lá vamos ver se está tudo certo olha faz em plástico que caixa grande gente ou eu que sou pequena aqui olha é o motor é o motor é o motor pronto já sabemos que não é uma pedra as grades e o suporte e aí galera vamos ver agora agora esse motor a parte mais importante deixa o ventilador sem ele nada vai fluir nada vai funcionar vou abrir a caixa para a gente verificar se está tudo certinho vamos lá com cuidado gente com faca não se brinca a gente quanta coisa a marca 20 sol parafusos aqui é para regular a tem as potências tá ele tem a mínima média máxima e desligado e aí a gente já está aqui ó ó e aí e aí e aí e vamos ver que vai sair ai meu deus sério não rolou tudo aqui o negócio É grande, viu? Pesadinho Vamos ver se vai ser esse turbo todo mesmo E a capinha, a capinha não É o pluguezinho da frente pra ficar todo bonitinho Todo arrumado E o manual, né, galera? Porque esse já é difícil com o manual Sem manual, não dá certo Sim, galerinha Essa peça aqui, ela vai na parede Ela a gente bota na parede com os parafusos e bucha E essa aqui a gente encaixa Ela na parede, toda certinha, bonitinha Aqui no manual ele diz que a gente tem 24 peças Aqui no motor a gente coloca a primeira grade A grade traseira A gente coloca essa pecinha aqui que é de rosca Bota, acerta direitinho e rosca ela E aí depois disso a gente vai e coloca a hélice E a gente vem com essa outra pecinha aqui Só pra deixar ela bem firme Enrosca ela, deixa bem firme e foi Depois disso a gente vem com a grade superior Coloca ela direitinho Bota também o slogan aqui O slogan, a capinha da Vendisol E aqui a gente tem as presilhas, os parafusos Essa presilha que a gente coloca na grade Pra ela ficar toda certinha e não cair, não machucar ninguém Depois disso a gente vai conectar aqui Que é justamente aquela questão de 127 volts e 220 E coloca ela no controlador pra você colocar na temperatura Do jeito que você quiser o seu ventilador No mínimo, no médio ou na máximo Ou deixar desligado Enfim Basicamente é isso aqui A gente tem também aqui Aqui que você vai definir qual é a voltagem Se você quer 27 ou se você quer o dia 220 Tchau No próximo vídeo a gente traz mais novidades pra vocês Fiquem ligados Olha o sininho da notificação Se inscreve no canal Curte se vocês gostaram Espero que vocês tenham gostado E estamos aí nas próximas Beijão Tchau, tchau Tchau